A CIDADE NO BRASIL Por fora, basicamente é um Mini com ligeiras alterações, portanto tem nesta versão para-choques dianteiro e traseiro diferente do Mini normal, tem umas jantes de 17 polegadas, tem os travões vermelhos, brembos, 4 êmbolos, mas dizem lá John Cooper, tem o tal escape mítico central, tem também o típico capô dos Coopers com a entrada que agora é falsa, mas tinha ali aquela entrada da vara onde respirava o antigo compressor, mas que também serve para identificar pela frente que é um Cooper, neste caso um Cooper mais especial ainda, e depois tem todas as personalizações típicas dos Minis, portanto dá para personalizar com risquinhas no capô, dá para pôr aqueles faróizinhos também típicos de Raleigh que também ficam muito giros, Dá para pôr também as capas aqui dos espelhos de outras cores, dá para pôr também o teto de outra cor, aqui o Bruno tem o teto de outra cor e com o teto panorâmico resulta aqui muito bem, e cá dentro tem coisas giríssimas, além do típico já a Mini que tem aqui estes botões aqui em cima e cá em baixo que parecem quase launch controls e autorizações de lançamentos de ogivas e tudo mais, tem também este painel aqui típico do John Cooper, que depois também é retroiluminado aqui por dentro, e esta iluminação aqui pode adquirir aqui vários ambientes diferentes, e até inclusive um dos modos que tem disponível é estas luzinhas refletirem o equivalente ao headline, portanto às rotações a evoluírem em função aqui também do nosso andamento, isso é muito giro. Nesta casa aqui o Bruno optou também pela caixa automática sequencial, que tem aqui a espatilha de atrás do volante, que também funciona muito bem, estão sempre presas ao volante e portanto conforme rodamos elas acompanham, não estão presas à coluna. Tem imensas personalizações aqui dentro, portanto todo este painel, tudo isto é muito bem conseguido, é tudo materiais suaves ao toque, e aqui é um sítio bastante agradável de sala. Os bancos são em dupla pele, em alcantara e pele normal, e realmente têm também um acabamento muito, muito, muito bom. Este motor do Mini é um 2 litros, turbo, com 231 cv, que estão disponíveis quase cá em cima do regime entre as 5.6000 rotações por minuto, e tem 320 Nm de binário, que estão disponíveis logo a partir das 1250, o que é muito bom. É um motor muito redondo, puxa muito bem, faz nesta versão com caixa automática sequencial 6.10100, que a gente já vai mostrar aqui um bocadinho, e tem uma velocidade máxima de 246 km por hora. O que eu acho aqui do motor do Mini é que, ao contrário de outros turbinados, este é mais redondinho, ou seja, ele puxa desde cedo, e não se nota aquela entrega de potência típica dos turbos, que entra logo assim de repente, ou seja, fica encostado ao banco, ele vai andando muito bem, e a gente tem que estar com atenção ao velocímetro, não é? Porque senão, uma pessoa destrae-se um bocadinho, e isto já vai a velocidades um bocadinho ilegais, e depois metemos em trabalhos, não é? Aliado a este motor, temos também o escape típico destes Minis, que faz um barulho fantástico, faz sempre umas pipoquinhas, cada vez que a gente troca de caixa, ou quando desacelera, não é? Quando toca de acelerador, nem gosto de ver, parece que faz ali um bocadinho por ali fora, e é muito engraçado. Consumos disto, a Mini anuncia consumos ali a rondar os 6 litros, não é? Consumo médio. Estou a fazer bastante mais. Estou a fazer bastante mais. No condição assim mais cidadina, mista, autoestrada, o que é que tu consegues fazer sem grandes exageros? 8 litros. 8 litros é o mais jeito normal, não é? Sim. Este carro também é novo, ainda está na rodagem, entre aspas, portanto, se calhar ainda vais conseguir melhorar um bocadinho, qualquer coisa, não é? Sim, espero que sim. Mas nunca, se calhar, contarás com menos de 7, se calhar. 2, difícil. E quando desticas assim um bocadinho mais? Ah, sinceramente, ele dispara. Despara logo 10, 11, 12. 12, ok, 10, 11, 12. Muito bem. Mas como isto é para divertir? Exatamente. Pois é, pois é... Está sempre zangado este escape, é impressionante. Está sempre zangado. Portanto, aqui a nível dinâmico, este carro está muito bem equilibrado. Aqui os bancos são super confortáveis. Não são as típicas baquês, não é? Mas tem aqui um ótimo suporte, segurando-nos muito bem aqui nas curvas. Vamos sentados muito baixinhos. Por isso é que também apelidam aqui o mini dos kart da estrada, não é? São super baixinhos, é que é muito feliz. Depois o volante tem uma ótima pega. É assim, gordito até. Pega-se bem. Mas é bastante leve, mesmo em um lado suplora. Ele fica um pouquinho mais pesado, mas nunca deixa de ser assim levezinho. E é assim, tem bom feeling das rodas, o que é que elas estão a fazer. Depois, temos também a suspensão, que é super confortável. Mesmo aqui neste John Cooper, isto não ficou excessivamente racing, não é? Não se não vá aqui e salteitou, não é? Portanto, dá perfeitamente para andar do dia-a-dia. É super confortável. Mas depois em curva também não adorna nada. Portanto, acho que tem aqui um compromisso muito bem entre conforto e carro de cidade. Sem comprometer, depois também a parte desportiva. Dito isto, tem os pneus, que tu também já tinhas referido, deixam-se cair um pouquinho a desejar, não é? Exatamente. Tem pouco gripe e notam ali um bocadinho a tendência sobre viradora, que é bom, deste Mini. Portanto, ele entra muito bem em curva. A roda juntamente com a frente e conseguimos apontar o carro muito bem. Mas depois notamos que os pneus têm pouca gripe e que nos dão assim pouca velocidade em curva. Os travões têm um ótimo tato. São de quatro êmbolos à frente. São os brembos disfarçados de John Cooper. E tem um toque mesmo desde o início no travão, que é ótimo para se perceber onde é que está o travão e dar um feeling bom a quem está a conduzir. Depois, temos também, neste caso, a caixa DSG, que é um extra de 2.000€, sensibilmente, não é? Aqui é brilhante, quer dizer, isto aqui com estas partilhas. Isto é instantâneo, quer dizer, vale a pena andar aqui com uma coisa. É uma caixa fantástica. Depois, com o escape em modo Sport, cada passagem de caixa é... É uma delícia, é uma delícia. Isto é quase para a pressionária aqui. É isso. Portanto, falando aqui do preço, este Mini começa nos quase 35.000€. Este, em particular, como tem aqui a caixa automática, custa mais de 2.000€. Tem mais outras casinhas que o Bruno personalizou, mas que aqui, para o caso, não interessa para servir de referência. O que nos leva aqui também à conclusão. Eu, na altura que ensaiei o Audi S1, referi a essa questão da diferença de preço e de potências semelhantes que este Mini tinha com o S1. E depois de experimentar aqui este Mini hoje, continuo a ter, como preferido, o S1. Mas, com uma condição. É que se eu não tivesse limite de orçamento e não ligasse ao preço, a nível só de sensações, eu prefiro o S1. Mas, falando numa compra racional, com os 5.000€ que ficavam aqui no bolso, era como eu estava aqui a falar com o Bruno. Com 5.000€ dá para pôr aqui muitas coisas neste Mini e torná-lo, se calhar, ainda mais citante do que um S1. O Mini tem a vantagem, que é muito mais bonito cá dentro, é muito mais refinado, é muito mais personalizável. E é um Mini, não é um A1, porque o S1 não deixa de ser um A1 lá por dentro. E este Mini é sempre especial, tem sempre imensas coisas, tem sempre imensas personalizações. Esta consola é giríssima, tem um teto panorâmico também, que dá aqui um ar e um espaço ao Mini que é famoso. E tem uma posição ergonómica, ao contrário do S1, que é assim um bocado descentrado. Portanto, dito isto, compra racional Mini, compra irracional S1. Portanto, espero que tenham gostado. Agradeço aqui também ao Bruno, que nos cedeu gentilmente o carro para a gente ensaia e para vos poder trazer. Continuam-nos a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube, todas as semanas tentamos lançar um vídeo e agora, como eu costumo fazer, tomem lá uma segunda, está bem? Então vá!